No início do meu casamento, apesar de formada em enfermagem, minha esposa não conseguiu emprego logo de imediato. Eu me recordo que neste período aconteceu algo bem inusitado. Na data do meu aniversário, ela chegou a mim e de forma bem constrangida, me fez o seguinte pedido. Meu bem, você poderia me conseguir um dinheiro para eu comprar um presente para você? Nós dois rimos da situação, de certa forma parecia cômico. Você consegue imaginar ganhar de presente algo comprado com o seu dinheiro? Apesar de hilária, a situação me levou a uma profunda reflexão. Me lembrei de quantas vezes quando criança, fiz o mesmo com os meus pais. Usei o dinheiro deles para comprar presentes para eles. Mas principalmente pensei em minha relação com Deus. Tudo o que eu achava que estava dando de presente para Ele, não passava da devolução de coisas que Ele já era dono por direito. Vamos entender a profundidade da pergunta levantada no Salmo 116, verso 12. Veja. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tal questionamento levantado pelo salmista é extremamente profundo. Se Deus é dono de tudo, o que eu posso dar para Ele? A resposta é nada. Tudo o que eu tenho já é dEle. Tudo o que eu faço é por causa da vida derivada dEle. Em última instância, sou apenas o mordomo que cuida de bens a mim emprestados durante um período curto de existência a mim concedido. Por isso que uma das doutrinas apresentadas na Bíblia é a da mordomia, a qual nos coloca como simples mordomos, administrando bens que não nos pertencem. Desta forma, todo cristão deve carregar no peito a humildade de saber que tudo o que ele tem pertence ao Senhor, o qual é o verdadeiro proprietário. Diante desta verdade, você percebe agora por que a salvação tem que ser de graça? Pois não há nada em mim ou que pertence a mim que eu posso usar para comprar alguma coisa de Deus. Não posso usar o dinheiro dEle para comprar algo que pertence a Ele. No fim, a salvação é o convite do dono de tudo, nos convidando a retornarmos para o nosso proprietário original. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.